A aparência dá pra confundir, no cheiro também, só que aqui não tem nada de carne vermelha Ou qualquer outro tipo de carne animal Este hambúrguer é feito da chamada carne vegetal, também conhecida como carne sintética E é produzida em laboratório Virou sucesso lá fora e já chegou ao Brasil Todas essas pessoas estão provando pela primeira vez essa tal carne Que é a grande novidade em algumas lanchonetes Hum, será que elas aprovaram? Pensando em uma alimentação mais leve ou mesmo por causa de um estilo de vida Muitas pessoas cortam a carne animal do cardápio Neste restaurante é possível encontrar hambúrgueres sem nenhum ingrediente animal Um é feito de abóbora, grãos e amêndoas O outro é de grão de bico e arroz selvagem O pão, como vocês podem ver, ele é feito de abóbora e não tem nada, nada, nada de origem animal Mas aí, como fica aquela vontade de comer um suculento hambúrguer? Uma opção é recorrer à carne vegetal ou à carne sintética Lembra daquele pessoal que no início da matéria aprovava tal carne? Então, será que ela foi aprovada? Cara, eu achei bem gostoso mesmo Eu achei parecido com o de carne mesmo Espera aí, só um segundo, gente Atenção, atenção, só um instante de silêncio Porque o Fábio garante que o hambúrguer tem cheiro de carne Tem textura de carne e até som de hambúrguer de carne Pode ser isso? Exatamente isso Vamos lá Contesta aí, chefe O som da fritura é o mesmo Mas aqui não tem nada de origem animal Esse som, ele vem devido à gordura vegetal Que algumas empresas trabalham com óleo de coco E também devido ao almido Que retém um pouco de líquido E quando a água, o sangue Que é de laboratório Que é de beterraba Com óleo de coco Ele dá esse chiado na grelha As amigas Larissa e Adriana são categóricas Satisfaz a minha vontade de comer Então ele substitui tanto em gosto Quanto eu sei que nutricionalmente falando Pois é, existem dois tipos de carnes sintéticas Feitas em laboratório A primeira é uma carne sintética vegetal Uma mistura de batata, proteína de soja e beterraba Tudo isso com gosto e textura de carne vermelha Conseguidos em laboratório Onde fazem a réplica dos três tecidos da carne Ele é bem molhadinho, ele é bem soltinho Mas e o cheiro? Tem também? O cheiro vem de defumação, é... de fumaça líquida Hambúrguer de carne vegetal é o mais saudável de todos Mito ou verdade? Mito É preciso sempre lembrar que este é um alimento criado artificialmente O indivíduo que não quer comer carne vermelha Hoje ele tem opções muito mais interessantes e saudáveis Do que consumir esses hambúrgueres sintéticos Feitos em laboratório Então o fato de você ir a uma rede de fast food E consumir um hambúrguer vegetal Ele não diminui o teu risco Porque mesmo assim você está lidando com o processado Um outro tipo de carne sintética é feito a partir de outros animais O procedimento consiste em retirar células do animal E multiplicá-las artificialmente em laboratório Essa ainda não chegou ao grande público Pesquisadores de Harvard descobriram um jeito de produzir a fibra da carne A partir de colágeno em uma máquina Essas imagens foram divulgadas pela universidade Este tipo de carne sintética ainda não chegou ao grande público Mas será que aquela carne vegetal engana todo mundo mesmo? Você não comeu todo o hambúrguer por causa da gravação Ou porque não gostou? Eu acho que eu não conseguiria trocar A não ser numa situação que realmente não tivesse carne Aí eu comeria tranquilamente Só de uma coisa Eu acho que não tem nenhum pedaço de carne nesse cozido Tem jeito de carne Tem até gosto de carne Mas não é carne Aham, sim Aham, sim Duplo e plus bom isso aqui Você não gosta, Smith? Sim, sim, é muito rico pra mim Se importa se eu... Irmãos e irmãs A batalha pela produção A batalha pela produção A batalha pela-'97 A batalha pela produção A batalha pela produção O Música A batalha pela computadora A batalha pela pessoa A batalha pela produção A batalha pela arma Legenda Adriana Zanotto